Olha, grave acidente nessa manhã aqui na BR-146, bem próximo ao entroncamento com a BR-365, um veículo bateu em uma árvore aqui na estrada e o motorista acabou falecendo. Aqui ao lado do Coronel Marisguia, comandante do bombeiro. Como é que foi esse acidente aqui, Coronel? Já dá para saber o que aconteceu? Olha, infelizmente nós nos deparamos com essa cena hoje. Ao que indica um estudo preliminar, nós pudemos avaliar que o veículo que estava vindo sentido Araxá-Patos de Minas, perdeu o controle, atravessou a contramão, vindo colidir numa árvore do outro lado da pista, fazendo com que seu condutor ficasse preso às ferragens. O corpo de bombeiros, assim que chegou, verificou se ele estava vivo. O SAMU também acompanhou, constatou o óbito do condutor, que se trata de um policial militar da cidade de Uberaba. Ele é natural de Patos de Minas, contudo, trabalhava em Uberaba. Então, quando o bombeiro chegou aqui, comandante, ele já estava sem vida, não havia muito o que fazer? Sim, preso às ferragens, já se encontrava sem vida. Aqui, qual que é o procedimento agora, comandante? Nós vamos aguardar a perícia da Polícia Civil fazer os seus trabalhos, e assim que o período terminar, nós vamos estricar a vítima das ferragens, para entregá-la à família.